Oi, crianças! Olha, aqui estamos agora na nossa aula do LEM, do Líder e mim. Quem aí é um líder? Hum, todos vocês, não é? Já são líderes, já fazem as atividades sozinhos, já enviam. Oi, estou gostando de ver, estou recebendo muitas atividades, mas eu quero só relembrar aqui, olha, que as crianças que não estão enviando, estão fazendo e não estão enviando, a gente envia, tem que enviar para o e-mail. Como que a tia vai ficar sabendo o que você fez, se não chegar até o meu e-mail? Então, envia lá no e-mail, se não tiver o e-mail, entra na giletor e fica em contato com a tia Elana, que a tia Elana tem o maior prazer de responder, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também pode procurar, fique sempre à vontade. Mas hoje nós vamos falar aqui de liderança. Tudo isso que eu falei, vocês fazerem atividades, enviais, é uma questão de liderança, não é? Estão sendo líderes de vocês mesmos, estão sabendo das suas obrigações. Primeiro, a obrigação, depois o lazer, dando foco aos estudos, porque a gente tem que crescer, tem que continuar aprendendo. Então, vamos lá. Já estamos no nosso hábito 4, certo? Qual é o hábito 4? Pense, ganha, ganha. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre respeitar os outros. O que isso tem a ver com ganha e ganha? Muita coisa e nós vamos descobrir juntos. Abra aí o seu caderninho do líder em mim, na página 38. Página 38, lição 16. Abriu aí. Vamos começar com essa pequena leitura. O ganha, ganha acontece quando as pessoas respeitam os sentimentos e as necessidades do outro. Olha aí o nosso hábito 4. Quando eu respeito. Já pensou? Fulano fez uma coisa, eu vou revidar do mesmo jeito, eu não respeito ele. Porque se sair uma coisa que não está de acordo, vamos conversar, vamos resolver. Eu não importo com você, você se importa comigo? Nós dois sairemos ganhando, certo? Aqui, olha o que significa respeito. Respeito. Como você se sente sobre os outros? Como você trata os outros? Já pararam com a pensar aí? Como é ruim quando a gente é desrespeitado? Quando alguém, por algum motivo, é desrespeitoso. Uma fala, por exemplo, chega aqui, não quer saber o que está passando, chega a dizer que quero pronto. Não é assim, a gente tem que respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, principalmente nesse tempo de pandemia. É uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante, enfatia, que é eu me preocupar com o outro. Me preocupar como é que o outro está, o que eu posso fazer para ajudar e o outro, assim também, para comigo. Então, é uma via de mão bupla, eu dou e eu recebo ao mesmo tempo. No momento que eu dou, o outro também está recebendo e está doando. Então, vamos praticar isso. Você respeita um pouco os outros? Quando? Pensa sobre o que eles querem. Faz para o outro que gostaria que fizessem a você. Olha que lindo, eu vou fazer, porque se fosse comigo, eu gostaria que fizesse assim. Com certeza, você será recubuído de alguma maneira, não tenha dúvidas. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente tem um retorno. Tudo que você planta, você tem que colher. Então, se eu tenho boas ações, logicamente eu vou receber boas ações. Agora, se eu sou do você, se eu brito com as pessoas, será que eu estou merecendo o respeito, a empatia dos outros? É para pensar. Fica feliz com o sucesso deles? Gente, como é legal você ver alguém desfeliz, conquistando tudo aquilo que ele quer. Aí, eu fico imensamente feliz quando eu recebo uma atividade, quando eu vejo que os alunos conseguiram resolver, sem dúvida, tudo certinho, tudo bem organizadinho. Porque eu sei que ele aprendeu, se ele respondeu a atividade toda corretinha, bonitinha, me enviou, é porque ele entendeu o recado. Eu fico muito feliz. Então, mas se você não conseguiu, fico mais feliz ainda quando você me der esse retorno. Se eu não conseguir isso, porque você está indo atrás. Então, eu fico muito feliz também quando você não entende e que você me procura para que eu te explique. Então, fica a dica, viu? Página 39 agora. Leia cada item abaixo. Reflita sobre eles. Contorna a opção que o líder escolheria, ou seja, que mostra respeito. Veja bem. Durante um trabalho da escola, feito em grupo, ninguém ouviu a sua ótima ideia. Alternativa A, o que um líder faz? Não fica mais nesse grupo e nem conversa com as pessoas dele. Tá bom, ninguém ouviu, vou embora, deixa ele para lá, não quero mais saber de ninguém. Vai embora. Essa é uma atitude de líder. Pensa e reflita. Ignora as ideias dos outros, eles ignoraram, mas suas. Ah, se não estou nem aí, eu ignorar também. Já que ignoraram a minha, agora eu vou ignorar também. É uma atitude de líder? Letra C. Busca novamente oferecer a sua ideia para somá-la com a ideia dos outros. E assim criar uma ideia ainda melhor. Qual é a atitude de um líder nesses três alternativas? Marque a alternativa que um líder, de uma atitude de um líder, de verdadeiro líder. Certo? A segunda questãozinha aí, um dos seus colegas disse algo maldoso sobre você. Como isso achava ruim de ouvir, não é? Veja bem qual seria você como líder. Qual alternativa você iria escolher? Alternativa A. Diz à pessoa que ela nunca mais será sua amiga. Ok, você não vai ser mais minha amiga. Essa é a atitude de um líder. Você tomaria essa atitude? Diz à pessoa que isso perdeu seus sentimentos e pede-lhe uma conversa para procurar antes de entender. Alternativa C. E fala mal dessa pessoa também. Qual é a atitude de um líder nesse time? Pensando, refletindo. Vamos ver. Quero saber de você. Quero ver quando essa atividade chegar para mim. Quem são os verdadeiros líderes dessas turmas aí do terceiro ano A e B. Tá bom? A terceira questãozinha aí. Você fez sua tarefa de matemática com um amigo porque ele é bom em matemática. Você pediu a ele que ele explicasse as respostas dele? Você copiou as respostas dele e nem quis saber como fazer a tarefa? Você desistiu de estudar e foi brincar. Pois, porque depois iria copiar as respostas do amigo. E aí, que atitude você tomaria? Lembrando que não estou perguntando qual é a alternativa mais fácil. Quero saber qual é a alternativa, qual é a resposta de um líder. O que um verdadeiro líder faz nessa ocasião? Certo? E temos aqui. O que você entendeu por respeitar as outras pessoas? Me diz aí o que é. Você vai escrever. Temos aqui duas linhas. O que você acha que é respeitar a outra pessoa? Me dê um exemplo aí do que é respeitar a outra. O que você entendeu com respeito? Já que falamos até agora sobre respeito. Então, o que você acha que é respeitar os outros? Pode escrever aí, estou esperando, tá bom? Escreva aí com mais em tudo o que você escutou até agora. Terminou? Pronto. Pois vamos agora ao último ícone. Por que líderes respeitam as pessoas? Por que eu vou respeitar? Por que os líderes respeitam? Estamos falando agora pouco no início aqui do nosso módulo. Que qual a importância da gente respeitar? A gente vai ser respeitado. Que as nossas atitudes refletem naquilo que a gente vai receber. E as nossas atitudes também revelam quem somos nós verdadeiramente. Eu só garanto para vocês uma coisa. Que aquele que respeita, aquele que é bem educado, tem grande chance de subir na vila. Pode chegar a qualquer lugar onde ele quiser. Por que? Com respeito, com educação. Não tem limite. A gente vai onde a gente quiser. Porque em todo lugar você vai ser minha ceia. Em todo lugar você vai ter alguém que vai te admirar. Tá bom? Eu espero que os meus líderes e minhas líderes tenham respondido corretamente essa atividade. Envie lá no e-mail, bonitinho. Quero descobrir aí os grandes líderes. E ó, palmas para aqueles que fizeram a nossa proposta lá da conta bancária emocional. Eu gostei bastante. Recebi alguns. Olha, coracenzinhos para vocês. Muito obrigado e parabéns a todos os que se empenharam em motivar alguém, em mostrar o seu carinho por alguém. Foi muito legal, muito bacana, tá bom? Beijinhos, até a próxima.